Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Gabriel trazendo pra vocês mais um vídeo de abrindo caixas aqui do Rocket League Então bora lá galera, não sei se agora a gente vai ter sorte, mas vamos ver isso nesse vídeo E galera, olha essa rodinha que eu dropei, mano, acabei de dropar essa rodinha, achei muito dourinho, mano Pra combinar com o meu garinho azul, que é a Alchemist azul, pintada de azul Então bora lá galera, vamos abrir as caixas, eu tô com 3, 6 caixinhas aqui Mais 3, 6 caixas, beleza galera? Muito obrigado aí galera que mandou as caixas, que eu vou mandar um salve aqui que foi o Queijo Shader, foi o Zenite e foi o Snow Então bora abrir as caixas galera, então bora lá, vamos ver se a gente tá com sorte E vamos pra que interessa, porque o resto não tem preço, então vamos abrir aqui e vamos lá Ai, quase peguei a zomba, mano Nossa, tá vindo os itens da hora já de primeira, mano Vamos lá galera, vamos lá, pegamos o Octane Roadkill Então bora abrir a caixa, vamos lá Por favor, vem algum item da hora, por favor Pintada, pintada, mentira Mano Moleque, pintada Pintada, pintada Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimiitirapintada Pintada Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimipintida Pintada Pintada Nossa galera, eu tô com sorte, mano Peguei pintada, mano Caraca, mano Peguei espirales pintada, mano Que foda Mano Na moral, vem algum item bom, por favor Caraca, galera Conseguimos o item pintado, mano Meu primeiro item pintado de caixa Caraca, que foda, mano Na moral, vamos abrir outras caixas Vamos lá, galera Nossa, tanto de item Então tá bom, né Caraca, mano, já tô feliz, mano Peguei coisa pintada, velho Na moral, vamos ver aqui Cadê, mano? Carina, nosso item É espiralista Mano, que foda Cobalt, mano Peraí, impressão minha Aquela minha Minha roda é cobalt também E eu dropei ela agora há pouco What the fuck, mano Que roda foda, mano Vamos abrir as duas últimas caixas Que a gente tem aqui E, mano, quero esse daqui Quero esses itens aqui Por favor, mano Agora as duas últimas caixas Eu vou abrir com o olho fechado Então bora abrir a caixa com o olho fechado E tô com o olho fechado já agora, ó Não sei Vou ouvir pelo barulho, mano Não tô vendo nada Mano, vamos lá, mano Ah X level máximo Mano, vai, vai Vamos abrir a última Por favor, vem item bom Na última caixa Por favor, vem item bom Algum item da hora Vai, vai Ah Eu quase pego o Mr. Universal Decal Nossa, mano Caraca, velho A gente conseguiu uma roda pintada, velho Caraca, mano Quantos daqui vale, velho? Cê é louco Que foda, mano Galera Dá uma olhada aqui do lado Cês tão vendo aqui do lado? Eu já tenho todos os itens azuis Todos os itens roxos Eu só não tenho o item vermelho E o item amarelo, mano Meu Deus, velho Será que vem algum item da hora, mano? Mano, eu acho que eu vou pegar, mano Será que vem algum item da hora, mano? Ai, mano Tô com medo, velho De dar ruim Vamos, vamos, galera Vamos, accept Vamos ver se vem algum item da hora Ah, o que tem em kilowatt Ok 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 Então, galera Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado O único item que eu consegui da hora, mano Foi essa rodinha azul, mano Vamos colocar ela pra ver como fica, velho Eu quero colocar ela pra ver muito como fica, velho Aqui, mano Ela aqui Equipar no blue Caraca, mano Que da hora, mano Na moral, velho Que foda, mano Então, galera Se você gostou do vídeo Já deixa o seu like Minhas redes sociais Tá tudo aí na descrição Pra vocês seguirem aí É nóis Aí E, galera Clica aí no sininho aí Pra não perder nenhum vídeo, beleza? Vídeos novos aí Então, galera Foi isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Comenta o que você achou aí Mano Que da hora essa rodinha Então, é isso aí Eu acho que na próxima A gente consegue os itens vermelhos E os itens exóticos Tomara, né? Tomara E o missão é o universo radical Então, é isso aí, galera Fica com Deus E Falhou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau